Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Carro de Colecionadores. Essa semana é direto de Maryland, acompanhando uma etapa da PDRA. Para todo mundo que chegou no canal nessa última semana, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Aqui no canal a gente tem vídeo quase todos os dias. A sigla PDRA significa Professional Drag Race Association. Ou seja, é uma associação, assim como a NHRA, que organiza a prova de arrancada aqui nos Estados Unidos no 1 oitavo de milha. O evento reúne diversas categorias que vão desde Drag Junior até as categorias Pro Boost, como por exemplo a que corre o brasileiro Roderjan Buzat. E hoje eu vou fazer o seguinte, vou dar uma volta com vocês, deixa eu mostrar alguns carros que eu gosto que estão por aqui. Como por exemplo esse Mustang Pro Charger, maravilhoso, equipado com o motor V8, com aquele compressor mecânico, vamos dizer, que é o Pro Charger. Tem o Zoom, que é esse escape que sai aqui para cima e que ajuda a forçar a frente do carro para baixo. Filmei esse carro para o canal da Fiotec no evento Lights Out 10, que foi aquele evento de drag radial. Outro projeto animal que tem aqui, essa Ram 1500, mostrei lá no Instagram do Carro de Colecionadores. Olha que animal, que inusitado, né? Super diferente. Também, V8 com blower aqui na frente, maravilhoso, ó. Motor que deve ser de 548 polegadas cúbicas. Não sei fazer essa conta de cabeça, mas eu diria que fica aí na casa dos 9 litros. Esse carro é bem bonito, outro carro com a FT, um Mustang Biturbo. Olha que carro bonito. É um carro mais, quando você olha, ele lembra, vamos dizer, um carro de rua. Mas tem também V8 com dois, ó. Um de cada lado aqui. Olha que legal. É impressionante, porque os carros aqui, de uma maneira geral, são muito caprichados. Você vê que são carros bem construídos, enfim, são de fato lindos. E nas provas de arrancada, os carros são divididos por categorias. Então, basicamente, tem as faixas de alinhamento e normalmente eles usam duas faixas para cada categoria. Está chegando o Drag Junior aqui, ó. Já tem o Drag Junior parado desse lado. Olha o tamanho do piloto. Olha que legal. Aqui tem outras categorias alinhadas, com os carros bem old school. Olha o camarão, estiloso. Está bem legal, porque é bem carro de rua, né? Essa categoria que eles chamam de Bracket, mistura carro e Dragster. Na mesma categoria. Está legal, porque é bem variado. Basicamente, os pilotos falam o tempo que o carro vai virar. E eles têm que andar nessa casa. Olha que moçangue bonito. Baquinho, ó. Estiloso pra caramba. Muita mulher pilotando. Legal pra caramba de ver. Olha a quantidade de mulher que tem em dragster, em carro. É bem legal. Os dragsters, a maioria, pelo menos nos que eu vi até agora, são V8 aspirados. Estão vendo que aqui no tempo, ó, está marcando 4,52. Que é esse tempo que ela fala que vai, que o dragster dela anda. Olha que legal. Eu falei pra vocês de drag júnior, um, dois. Tem mais um monte aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deve ter uns 15, pelo menos, alinhados aqui. Olha a molecada que anda. Olha que bonitinha. Olha que linda. Uma pintura legal, né? Olha que bonito. Tem o pessoal da organização da prova, os oficiais, que eles passam de scooter nas equipes, chamando as equipes e aí, quando chega aqui na entrada do alinhamento, tem um outro fiscal que fica controlando a entrada justamente pra entrar na sequência certa e já formarem as duplas. Como eu já mostrei pra vocês, algumas vezes as provas de arrancada não tem box. Então as equipes vêm com caminhão, que funciona como oficina. Muitos deles vêm puxando o motorhome e o trailer. Então toda a estrutura, eles que montam. E aqui eles dividem por categoria. Então tem, por exemplo, tem a Pro Boost, que andam os Pro Modes com sobrealimentação, turbo, blower e Pro Charger. E tem a Pro Nitro, os que andam de nitro, andam numa categoria separada. Dentro da pista também tem bomba de combustível pra vender. Combustível de 104 octanas. Custa R$ 9,95. O litro, ou o galão. 116 octanas, R$ 12,90 o galão. Aqui tem 112, R$ 100,00 e tem metanol. Metanol tá R$ 4,00 o galão. Vou mostrar um V8 aspirado pra vocês. Mais Old School. Anda com dois quadrigetes. Olha que legal. Tipo de preparação mais rara de ver hoje em dia, provavelmente deve ser alguma coisa da categoria. Que deve ter que andar carburado. Aquilo que eu já mostrei pra vocês. Toda equipe tem algum desses carrinhos de Golf que acabam servindo de apoio no final de semana. É fundamental, porque é muito grande a prova. Pra andar pra cima e pra baixo, pra levar carro pra pista. Aqui eles usam uma coisa que é barata. Os mais legais custam R$ 4,000, R$ 5,000. Ó, vamos olhar do nitro aqui passando, ó. Uou. Animal, esses motores nitro, eles têm uma capacidade cúbica super alta. Se não me engano, chega a 14, 15, 16 litros, se não me engano. Os motores são gigantescos e andam com um caminhão de nitro, assim. A gente já fez, inclusive, um vídeo com o Luiz Leleon, lá pro canal da Fiotec, mostrando quatro tipos de preparação pra andar na casa dos três segundos, num oitavo de milha, que é bem legal. A parte que eu adoro ver nesse servente são as carretas. As equipes maiores têm umas carretas lindas, dá uma olhada. Friedline, Kenworth, aqui. Oh, show. Ó, que coisa animal. Olha, que demais. Altura. Esse é mais alto que o Peterbilt, que tá do lado, dá uma olhada. Esse Peterbilt aqui. Lindo, ó. Brancão. E aqui, a equipe do Roderjão Bussato. Tá aqui, eles montam toda uma estrutura. E tem também esse motorhome que vem na frente. Que traz. O pessoal prepara almoço aqui. Super gostoso. Pra toda a equipe, ó. E aqui tá o carro. É um Camaro ProMode. Um motor V8 ProLine. Aqui tem toda a estrutura da equipe. E aqui é onde eles cuidam do carro. Inclusive, quem quiser ver, com muito mais detalhes, tudo que rolou esse final de semana aqui, veja lá no canal da Fiotec, que eu gravei vários vídeos, tirando várias dúvidas, falando várias coisas legais, mostrando como funciona o trabalho de uma equipe toda de brasileiros, que tá aqui e tá fazendo super bonito. É muito legal de ver. Outra coisa que tem muito aqui é caminhonete com rodagem dupla. As F350 como essa daqui, uma King Ranch, ó. Ai, que demais. Com aquela mesma frente que teve, né? 250, ó. No Brasil. Então, que essas daqui são V8 Diesel, motor Power Stroke. Tá puxando um trailer. O pessoal vem e passa, literalmente, o final de semana aqui. Esse carro tem uma pintura linda. Ele tá sem as portas, mas tem todos os gráficos aqui embaixo, que são super legais, ó. Olha que carreta ajeitada. Você vê que tem estruturas que são mais simples, mas não menos legais. Então, eles vêm com um trailer. Esse é um pouquinho maior do que o trailer que eu tenho. Esse daqui deve ser 32 pés. Ou 34, ó. Com a estrutura de oficina dentro, que eu acho que vocês não vão conseguir ver muito. Mas o carro aqui pra fora, olha que legal. Ajeitado que fica. Pra ter todo o suporte. Aqui dentro eles trazem tudo que é tipo de ferramenta. É uma coisa legal. É um tipo de estrutura que tem que trabalhar. A seu favor. Comentava isso ontem. O pessoal de uma equipe de moto. As motos que tem, que andam, elas são aspiradas e andam com nitro. Motos aí com 400 a 500 cavalos. E eu tava comentando com um deles. De uma equipe que tá andando de FuelTech. Tá indo super bem. E o trailer deles, putz, é todo ajeitado e todo montadinho. Você vê que não é nada muito sofisticado. Não é novo. Mas tudo tá lá pra ajudar e pra favorecer eles na velocidade da manutenção e na qualidade, obviamente, do serviço. É uma estrada sem fim aqui. Que a gente anda com trailer e carreta pra tudo que é lado. Quando eu mostro esses eventos pra vocês, eu acho que vocês começam a entender aquela dimensão do assunto de arrancada aqui nos Estados Unidos. E aí quando vem um evento desse, por isso que eu faço questão de compartilhar com vocês, dá pra começar a ter uma noção do tamanho que é a arrancada aqui nos Estados Unidos. Eu comentei isso quando eu fui na inauguração da loja da Summit lá no Texas. E é justamente isso. Quando você vê uma loja que nem a Summit, você começa a tentar entender o tamanho do mercado de performance que tem por trás, né? Ó, e esses dias eu aprendi com vocês, alguém que deixou lá nos comentários, que Belair Station Wagon 4 Portas não é a Nomad. Ela é chamada de Belair Wagon. Nomad só quando é duas portas. Mas que é linda, é, né? Affemaria, ó. Demais. Mas é isso, turma. Espero que vocês tenham curtido dar esse rolê por aqui. Fiquem ligados na programação do carro de colecionadores, porque toda semana tem muito vídeo e eu garanto que tem muito vídeo legal pra quem é ligado no mundo dos carros. Tá bom? Valeu mais uma vez. Grande abraço a todos. Curtam, compartilhem e a gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau! E assim ficou pronto.